Por alguns anos, vimos Goiânia como uma cidade que não crescia financeiramente. Mesma realidade de outras capitais brasileiras, o cenário era de crise geral. Nossa cidade estava mesmo endividada. Mas esse cenário mudou. O município pagou muitas dívidas, melhorou a condição financeira. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, a nossa Goiânia saiu da nota C para a nota B, num dos principais indicadores de condição de pagamento, que é o chamado de liquidez. Isso quer dizer que a nossa condição de pagar é maior do que algumas dívidas que ainda existem no momento. E isso é fundamental para se conseguir empréstimos, novos investimentos. Popularmente falando, posso dizer que Goiânia tirou o nome do SPC. De 2017 para cá, o prefeito Iris Rezende coordenou um ajuste fiscal muito rigoroso. E o resultado aconteceu agora no final de 2018. Goiânia passou a ter uma arrecadação maior do que a despesa, ou seja, agora está sobrando um pouco de dinheiro na conta. Esse resultado financeiro garantiu com que a Secretaria do Tesouro Nacional pudesse avalizar, ou seja, ser fiadora de operações de crédito do município. O que abre um espaço para Goiânia fazer investimento na cidade de 4,9 bilhões de reais. Isso eu acho bom, né? Porque está mostrando que está evoluindo mais, né? Bom se esse dinheiro for pego e bem utilizado. Um bilhão em empréstimos já está sendo negociado. Tendo dinheiro para investir, o crescimento da cidade vai ser ainda maior, em todos os aspectos. Agora, a prefeitura vai poder investir em melhorias que vão atender a população. Todas as obras prioritárias definidas pelo prefeito Iris Rezende, os processos estão em andamento, os processos licitatórios, né? E, paralelamente, a gente está trabalhando as operações de crédito para garantir que não falte nenhum centavo para essas obras prioritárias. Uma dessas obras prioritárias é o asfalto da cidade. Se hoje vemos ruas com buracos, cheias de remendos, em breve isso vai mudar. Vai ser ótimo, muito bom, porque está difícil, viu? Estampa buraco não é bom. Seria uma recapagem, seria melhor. Precisa realmente trocar, não tem como consertar mais. Com dinheiro suficiente para mudar muita coisa por aqui, um projeto bastante ousado, promete movimentar Goiânia. Pelo menos 20% de toda a pavimentação da cidade vai ser totalmente trocada. Tudo novo. Serão mais de 600 ruas com asfalto novinho em 107 bairros da capital. Ótimo, muito bom. Para a gente que anda diariamente é importante, entendeu? Porque está terrível, está triste de andar aqui dentro de Goiânia. Vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença. Bairros sem asfalto também vão receber o benefício. Um deles é o Xangri Lá. Há mais de 20 anos os moradores esperam por asfalto. Vários projetos começaram, mas não terminaram. Segundo a prefeitura, as máquinas chegam no bairro logo após o período chuvoso. Ótima notícia para quem mora aqui. Eu estou asfaltando ali, porque não tem como o pessoal passar. Estou colocando um entulho ali para poder passar. Vamos ver se até o final de 2019 esse negócio muda aqui, essa avenida vai para frente. A Secretaria de Infraestrutura planeja fazer essas obras em etapas. Já elencando as avenidas e as ruas também, isso tudo nós já programamos. E vamos fazendo por faixas de ruas também, interdita uma parte, depois interdita do outro lado e assim sucessivamente. De maneira a termos todos esses serviços executados até o final do governo Irizazende. E vamos fazer isso.